Nossa, é do jeito que o nego gosta Ela dança, se mexe, se mostra, me força Querer te beijar, me perder no seu olhar Cor de mel, é meu chão, é meu céu Não te dê, é cruel, Deus do céu Me faça ter, mas que coragem Não me perder nessa imagem Pra acreditar que não é miragem Cê tá linda, toda cheirosa, toda de rosa Ela é perigosa, não quero levar fora Você que me empenha, você que dá resenha pra ela não ignorar Eu já tô louco, apetitoso, cheiro no pescoço Ela, cabelo solto, essa mina é demais Pra ser diferenciada, nem sei o que ela faz Se o sabor é veneno, é hoje que eu me mato Depois de dar um trato, no aguçado tá do claro Aqui não tem vigué, eu vou te surpreender Pra saber qual é, tranquilo e não afojo Eu vou te levar onde você nunca foi Hoje cê tá linda, tá toda cheirosa Hoje ela agita, tá toda dengosa Então ocorre mesmo a tua intenção Só com a tua presença eu fiquei sem reação Me cumprimentou um beijo, um abraço, um sorriso, uma educação Daquelas que eu vou te falar que admiro O papo flui, a atitude conduz ao próximo passo Nessa que eu fui, pra conquistar o meu espaço Dentro da vida dela, na sincera sabe qual é? Prefiro só ter ela, do que um monte de mulher Pra algum sou Zé, pra outros nem tanto Em mim ela bota fé, minha parte eu garanto Eu vou fazer bem, seja como for Entrega o carinho, me devolve amor, por favor Vem ver o que tu me deixou Só lembrança boa da nossa noite anterior E é por isso que eu vou seguir valorizando O tempo me mostrou, eu fui concordando Aceitando, já imaginando o final A gente fazendo de tudo pra agradar o final Vem comigo que eu não vou te levar pra lua Mas te mostra a verdade, muito respeito e postura Hoje você tá linda, toda cheirosa, toda de rosa, ela é perigosa Hoje você tá linda, toda cheirosa, toda de rosa, ela é perigosa 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 Legenda por Sônia Ruberti